E agora você acompanha a entrevista com a banda Chiclete com Banana Uma banda que tem tradição em todo o Brasil Uma banda que leva fãs por onde passa E canta com sua pegada única Nós conversamos com a banda Pouco antes de começar o show Você acompanha a entrevista e trechos do show da banda Chiclete com Banana No Multiplace Mais E para você que está ligado aqui no tempo real Para você que está ligado no programa Telmiranda Uma edição especial, uma edição histórica em Guarapari Na Multiplace Mais em Minha Epe, Guarapari Do Carnaverão, inclusive no palco agora do Val Lelis Inclusive já anunciou vocês daqui a pouquinho Tem Chiclete com Banana Como é que é para vocês se apresentarem nessa edição histórica em Guarapari? A primeira satisfação muito grande Parabenizar o seu programa Que é muito querido por todos A gente está muito feliz O Chiclete está num momento especial Estávamos aqui com expectativa a mil Com certeza o evento vai ser maravilhoso Valtinho, você que é percussonista Como que é essa pegada do Chiclete com Banana que só vocês têm? Essa pegada é muito boa Diz a galera, né? Que a pegada, o Chicletão é inconfundível Eu acho que essa forma que o Chiclete usa já há bastante tempo É positiva e a gente não pode mudar não Essa coisa é... A coisa quando é boa e verdadeira Acontece naturalmente E aí a gente vai empurrando com a barriga, com a cabeça E só música Agora, Vado, vocês são de Salvador Quer dizer, Bahia, essa terra alegre, animada E trazendo o Carnaval por Espírito Santo Quem não pode ir na Bahia vai ver hoje o pré-Carnaval aqui na Maís É verdade Aliás, nós levamos o Carnaval para o Brasil inteiro E hoje é a hora e o tempo de Guarapari Essa festa maravilhosa E o pessoal que não for ficar aqui em Guarapari no Carnaval Pode ir para Salvador Que a gente está por lá com o Bloco Voa Voa Ver o Bloco Inter Vamos fazer um grande Carnaval Esse ano vai ser assim um... Fantástico, realmente Vai ser um festival de alegria em Salvador Agora, Xanon, em 2019 O Bloco está voltando a banda Chiclete com Banana Lá para a Olinda, lá para o Dodô, para aquele circuito Nós estamos juntos e colados, velho Se Deus quiser Em Campina Grande Estamos lá Em abril O Chiclete Volta e Vitória é especial Guarapari é especial Aqui que foi palco de várias e várias apresentações A galera está aí com a Badá Vai ser uma festa maravilhosa Com certeza Já está sendo do Valino comandando aí Daqui a pouco é Chicletão A minha maior felicidade se resume em duas coisas Está no grupo Chiclete com Banana E está fazendo parte da nação chicleteira E você emocionada em cima de um trio Como foi isso para você? Está tocando nessa banda Quer dizer, tem uma história com o público brasileiro E é onde vocês se apresentam Vocês levam multidões e levam alegria acima de tudo Com certeza Aquele momento ali foi um momento mágico Para mim uma emoção indescritível E foi algo realmente que ficou marcado na minha carreira Está hoje no Chiclete com Banana Essa banda que foi sempre uma referência para mim Não só para mim, mas para toda a Bahia E com certeza esse ano vai ser um ano também especial A gente está com o nosso bloco Voa, voa Voltando para o bloco Inter também Então assim, o Chiclete está com muita novidade Cremos que esse carnaval realmente vamos consolidar A nossa estreia tão maravilhosa O Durval fez uma homenagem ao Netinho Tem alguma música especial também Homenageando outro cantor no show de hoje? Olha, não, não tem Confesso a você que nós não preparamos nada para homenagear Mas Durval sempre é um cara muito querido por todos nós É um prazer enorme dividir esse palco com ele Um ícone da música popular brasileira Ele já navegou muito tempo com o Chiclete com Banana Em eventos E para a gente é um prazer muito grande estar com ele Dividindo esse palco Moqueca capixaba ou moqueca baiana? Faz a primeira vez que, não só eu Mas o Chiclete com Banana comeu uma moqueca capixaba Nos surpreendeu Porque achávamos que a nossa moqueca Era a maior de todas Mas a moqueca capixaba Meu amigo É de responsa, viu? Parabéns aos capixaba É a mesma opinião sua? Com certeza, com certeza Não provei ainda não, viu? Mas tem, mas pode provar qualquer momento, não é isso? Não tem que provar, agora eu fiquei curioso, né? E aí, capixaba ou baiana? Eu acho que ele vai ficar aqui amanhã para provar essa moqueca Olha, eu vou puxar um pouquinho para a minha terra, né? Iguais Baiana ou capixaba? A mesma coisa, iguais Capixaba ou baiana? A baiana Eu tô todo mundo comendo a asa baiana De pequeno comendo a baiana Não tem que... Nesse clima a gente agradece a presença de vocês, né? Quer dizer, eu que trabalhei 30 anos no rádio Várias vezes eu toquei as músicas de vocês É uma emoção muito grande, né? Além de radialista e jornalista Entrevistar essa banda que tem história Sucesso para vocês Joia, a gente que agradece, obrigado, felicidade Daqui a pouco, chiclete na área Com certeza, você acompanha daqui a pouco os melhores momentos do show do Chiclete com Banana Nessa edição histórica aqui no Carnaverão, na Multiplay Simais em Guarapari Meu poder tá grande O girem Essas duas Vem cá de novo Mas eu deve ter uma cor É o final da missão E até viajar Sua nome é você Joga Vem cá Minha pequena erva Nossa amor A última semana E o infinito eu vou voar